Olá, amantes dos animais! Se vocês não gostam de surpresas, mas adoram bichinhos, preparem-se para algumas curiosidades divertidas. Sabia que o cérebro de um gato é 90% parecido com o de um humano? Talvez seja por isso que seu gatinho sempre parece saber quando você está triste. E adivinha? Os cachorros podem sentir suas emoções pelo cheiro. Isso mesmo! Eles detectam mudanças no seu cheiro quando você está feliz ou triste. Já se perguntou por que os gatos adoram se enfiar em espaços pequenos. É porque isso os faz sentir seguros e protegidos, como se estivessem de volta ao útero. Falando em se sentir seguro, os cães se enrolam como uma bola quando dormem para proteger seus órgãos vitais. Instinto de sobrevivência em ação. Ah, e aqui vai uma divertida. Os gatos têm uma camada reflexiva especial atrás da retina. Por isso, seus olhos brilham no escuro. Enquanto isso, os cães têm cerca de 1.700 papilas gustativas. Muito menos que os humanos. Mas com certeza sabem apreciar uma boa refeição. Fiquem ligados para mais fatos incríveis que farão vocês verem seus bichinhos de estimação com outros olhos. Até a próxima! E continuem abanando os rabinhos e ronronando!